O rei despertou, a rainha do mar Num barco acorrendo Por onde andares são teus dos mares Quem ouviu? Eu Eu Todos juntos Nossas cores erguer Ladrões E mendigos Jamais irão Morrer Finalmente O que foi Achou que era uma sereia Cantando pra você Eu sou a capitã Luisa E você está a porta do meu navio Do meu navio provisório Você no momento está no meio do nada Do vasto oceano O capitão sávio O capitão sávio Te achou Desacordado na ilha Só parecendo um bicho morto lá Se você me permite Se você me permite Eu tenho uma olhada Nos seus documentos Por sinal Eles estavam encharcados Foi Foi difícil Mas Eu pude perceber Que você tem um perfil De geógrafo Sabe como é Marujo? Muitos anos na área Me fazem ter um sentido Aguçado das coisas E por esse motivo Eu resolvi Te salvar O meu companheiro Não gostou muito da ideia Mas Eu vejo potencial em você Muito bem O que eu estou fazendo Escrevendo um livro O que que foi? Você acha que Piratas não podem escrever? Santa ignorância Na verdade Eu costumo sim andar com tapa-olho Você sabe porque piratas andam com tapa-olho? Não Bom Jovem Liviano Eu te explico Nós precisamos nos acostumar Tanto com a luz do dia Tanto com a luz da noite Ou a ausência dela Portanto Eu treino esse meu olho Para total escuridão E uso esse olho Durante o dia Assim quando chega a noite Eu troco o tapa-olho de lugar Mas Recentemente Nosso navio foi saqueado E levaram até o meu tapa-olho Muito bem Vamos dar início a nossa amigável conversa Vejo Vejo que você é um homem de bens Ah Certo E bom Como você sabe Eu estou tentando me reerguer Junto com meu companheiro Muito bem Muito bem E bom Nós estamos atrás de um tesouro Só que temos um pequeno problema Só que temos um pequeno problema Nós não somos dessa área Pois é Nós não somos dessa área E Nós somos Quase especialistas Em mapas Mas O velhote do governo Fez questão De colocar o mapa De uma maneira Que nós não conseguimos decifrar E por isso Eu decidi Recrutar você Que parece conhecer a área Super bem E eu espero Que nós Possamos resolver as coisas De uma forma Amigável Sim Muito bem Muito bem Negócios Você quer negociar comigo Será um prazer Eu espero Você tem algo Me oferecer? Vamos ver então Isso aqui Isso é um tipo de Ouro Eu posso quebrar isso Com meu dente? Não O que mais você tem pra me oferecer? Vamos ver 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 Como eu posso dizer isso Eu recuso sua oferta Tá Vamos te botar de uma maneira Que você entenda Vamos lá Eu Resgatei você Certo? Tá tudo bem Meu companheiro te resgatou Mas eu que te avistei E a ideia foi Tecnicamente minha Então Quem vai negociar com você Sou eu Se não fosse pela gente Você estaria Modinho da Silva Então Eu vou tentar te explicar Mais uma vez Nós estamos aqui Certo? Nosso tesouro Está aqui E você E você Vai nos ajudar Se Você quiser Algum dia Voltar Pra terra firme O que acha da minha nova proposta? Você se interessou mais? Ai que bom Eu fico aliviada Que bom que conseguimos resolver De forma amigável É o seguinte Eu não entendo Porque nós seguimos Exatamente O que esse mapa Diz E não tinha tesouro Algum lá Eu preciso recuperar O nosso navio E preciso Fazer uma certa Vingança Ok Falando nisso Vocês da superfície Me fizeram um favor Vocês poluem tanto O nosso mar Eu achei Isso E resolvi guardar algumas das minhas conchas Sabe me dizer Se isso tem valor Eu sei que As pessoas gostam De conchas Pra enfeitar Na superfície Quando eu vou fazer uma visitinha Eu tentarei vender isso então Então Vamos recapitular Um minutinho Um minutinho Vamos aos nossos termos Sobre o que é o meu livro Tá O meu livro É um romance Entre uma pirata Que adora desbravar os oceanos E um agente do governo Sempre fiel Aos seus governantes Que vida cruel Satisfeito Não muda de assunto Você Nos ajuda A pegar esse tesouro E quando o tesouro Estiver em nossas mãos Eu vou dar umas 2 moedas de ouro Pra você E como recompensa Te levo de volta Pra superfície É uma viagem longa Provavelmente você Passará uns 2 meses A bordo com a gente Então Tecnicamente Eu estou te recrutando Você vai levar uma vida pirata Pelos próximos dias Ah, você aceita Que bom que estamos começando a falar a mesma língua Tá Então Vamos fazer o seguinte Você Olha Não sei de que buraco você saiu Mas Tá feia a situação Viu? Nossa Vamos fazer o seguinte Capitão Sávio Está lá embaixo Sim Então Você vai fazer o seguinte Vai descer nessa escada aqui Tá vendo? E ele vai dar um jeito de Cuidar dessas suas feridas Isso tá me dando nervoso E Ele vai te mostrar Aonde você vai trocar de roupa Porque Eu não vou ficar perto de você assim Tá me dando vergonha Você vai manchar a minha reputação Tá? E olha Uma dica Ele não é muito bem humorado Então Muito cuidado Nós temos um trato Se ele desconfiar Que você não vai nos ajudar Entendeu? Ótimo 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 Muito bem Então Ele está te esperando Lá embaixo E vai ficar feliz Que você finalmente acordou Foi ótimo te conhecer Marujo E Bem-vindo a bordo Ah Então Finalmente Você acordou Já era a hora Né? Só deve estar Morto de sede Né? Quer um pouco d'água Só um minuto Toma Toma Aproveita Bom Eu ia te oferecer uma fruta Alguma coisa Mas Eu comi tudo Ah Sim, sim Foi eu que te encontrei Caído lá À beira Da morte Não, 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 não Mas Não precisa me agradecer Não Ainda Ainda E essa Verida aí Vem cá aqui Vou dar um jeito nisso Eu vou dar uma limpada nessa Sua ferida aí É só ficar parado Beleza? Tch Mas e aí Você vai mesmo ajudar a gente A encontrar esse tesouro? Nós estamos apostando tudo nesse tesouro Não que nós temos muita coisa pra apostar É que Nós sofremos um ataque Dos piratas do Barba Negra E Roubaram Tudo Da gente E aí Acabou que nós tivemos que Roubar esse navio Mas isso não vem ao caso Mas isso não vai ficar assim Assim que nós nos reguermos Mas vamos atrás de vingança Com certeza Isso não vai ficar assim E Nós vamos recuperar O nosso navio Jingles De volta E Claro Contamos com a sua ajuda Afinal Não era nem pra você estar vivo nesse momento Prontinho Que é aquilo Deve ter sido nada Acho que foi Coisa da minha cabeça Bom Agora Deixa eu passar um remedinho Especial Que eu tenho aqui Que Essa sua ferida Vai melhorar Bem rapidinho Olha só Do que é feito Acho melhor você nem saber Isso é Coisa de pirata Tá bom Vamos lá Deixa eu colocar aqui Mais um pouco Nada isso Não dói nada Deixa de ser Deixa de ser Fresco Isso aqui Não dá É Um pouco E Não dá Mais um pouquinho Aqui Prontinho Bom, então agora aqui vamos trabalhar juntos Você é um dos nossos E os nossos não andam por aí Todo rasgado Entra naquela porta ali E veste uma roupa decente Você veste como um bom pirata É isso mesmo A partir de agora você é um pirata E se você merecer Eu posso até te ensinar a lendária técnica do ASMR Que só eu e a Luísa sabemos A técnica inclusive que nós já Vencemos várias batalhas E já saqueamos vários navios Bom, então anda logo Vai lá se trocar Que eu vou te esperar ali fora Junto com a Luísa Pra gente decidir qual vai ser o próximo Passo dessa missão E concluir logo Essa busca ao tesouro Então vai lá rapidinho Tô te esperando ali Tô te esperando ali E aí Tô te esperando ali